Na última noite, sexta-feira 12, um novo paredão foi formado no BBB 24, destacando Davi, Juninho e Talita como os indicados para Berlinda. O líder da semana, Rodriguinho, cantor de pagode, escolheu Davi diretamente, justificando o voto como uma retribuição ao voto recebido. Juninho e Raquel foram os mais votados pela casa, ambos acumulando seis votos dos confinados. Nesse contexto, o líder teve que optar por indicar um deles ao paredão. Após a escolha de Rodriguinho, Juninho utilizou o contra-golpe para selecionar Talita como mais uma participante na Berlinda. Na manhã de hoje, sábado 13, a enquete do portal UOL já revela as preferências sobre quem deve sair do reality, com mais de 33 mil votos registrados. Até agora, Juninho lidera como favorito para permanecer na 24ª edição do BBB, obtendo 41,78% dos votos a favor. Na parte inferior da enquete, Talita e Davi estão envolvidos em uma competição acirrada. A diferença entre os dois indicados é de apenas 2,64% dos votos. Talita angariou 27,29% dos votos para permanecer no reality show, enquanto Juninho obteve 30,93% do apoio dos internautas para continuar no BBB.